Música Dando início a nossa reunião pública da nossa comissão permanente de direitos humanos e cidadania da Câmara de Vereadores de Santa Maria com o tema O Olhar das Instituições Superiores sobre a Temática Direitos Humanos Inicialmente eu gostaria de fazer, convidar a fazer a parte da mesa essa que é uma comissão permanente importante da Casa que esse vereador é em incumbência de presidir mais um ano nesse Poder Legislativo convidar o vereador Deco Domingos a fazer parte da mesa aqui nos ajudar a dirigir os trabalhos vereador Valdir Oliveira, que se encontra presente aqui da mesma forma fazer parte conosco aqui na condução do trabalho dessa reunião pública os vereadores, vi que a pastora Lorena está também o convite de ficar explanada, deve ter subido no gabinete os vereadores que estão chegando, se aproximem os vereadores que compõem a Comissão de Direitos Humanos gostaria de citar esse que vos fala, Jorge Trindade Soares presidente André Domingues, vice-presidente Lorena Santos, vereador João Caos, vereador Mortari, vereador Dr. Ovidio Maia e vereador Valdir Oliveira aqui à minha direita Importante agradecer inicialmente a presença das instituições e as representatividades que estão aqui para dissertar sobre o tema em pauta dessa reunião pública inicialmente agradecemos a Faculdade Palotina de Santa Maria na pessoa da Silvane Menegheti, professora do curso de Direito da Universidade Federal de Santa Maria, nosso colega, nosso amigo, professor Flavio Ferreira Lisboa pró-reitor da extensão da Universidade Federal de Santa Maria da Universidade Franciscana, UFN, professor Eduardo Sauteu, do curso de Filosofia, está aqui presente da Faculdade de Direito de Santa Maria da Fadisma, professor Lucas Martins Higge, coordenador do curso de Direito, está presente da Faculdade Metodista, professora Patrícia dos Reis do curso de Direito da FAMIS, também se conta presente então mais uma vez o nosso agradecimento dessa comissão permanente importantíssima que é desse poder legislativo, que é a nossa comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara Municipal de Santa Maria resolvimos em consenso amigável com os vereadores todos, com essa importante comissão fazer esse chamamento às instituições de ensino superior para até nós termos como socializar os conhecimentos de ambas as partes e também nós retribuir com essa que é a Casa do Povo para fazer um trabalho além do que a gente tem feito de grande importância juntamente ali está dando resultado com a extensão da universidade lá, a parceria que traz esse poder legislativo em todo, então mais uma vez enormemente agradecido e da mesma tônica agradecemos os alunos da Faculdade Antônio Meneghete nosso professor lá também, nosso colega aqui que estão presentes aí e os demais que estão para chegar também sabemos que muitos atos estão ocorrendo hoje na cidade muitos estarão se deslocando para cá logo mais importante salientar antes de passar a fala aos nossos colegas aqui para ter um tempo, nós estipulemos de três minutos para apresentação de cada um deles que dentro dessa tônica nós queremos implementar até pelo tempo, nós temos um tempo aqui na Casa que a Casa, a Presidência nos pediu a Casa meia hora antes do evento com o professor reitor da universidade, Paulo Burma então às 5h30 nós teremos por causa da questão de segurança, senhas e outras cositas aí da importância de nós fazer essa determinação tirada em reunião da comissão permanente nós vamos disponibilizar 15 minutos da tribuna a cada instituição e dissertar sobre o tema em foco é importante também dizer mais uma vez que nós queremos estar no decorrer do ano legislativo está buscando essa correlação com os senhores, professores, educadores S para que de fato a nossa comissão consiga arredondar ainda mais vereador Valdir, vereadora Lorena aqui presente mais uma vez cito vereador DECO para que a gente de fato consiga ter a objetividade da praticidade de desenvolver um trabalho que venha de encontro com as demandas que são muitas da nossa cidade universitária que é a cidade de Santa Maria então no primeiro momento nós chamaríamos da Universidade Federal de Santa Maria que está aqui para ter seus vou abrir para os vereadores melhor, falo esses três minutos antes mesmo do professor Flavio que está na pauta do dia então começaríamos lá com a vereadora Lorena para ter seus comentários durante a nossa reunião da tarde de hoje boa tarde a todos cumprimento meus colegas ex-presidente dessa comissão vereador Jorjão vereador Valdir vereador DECO assessores que aqui estão e os representantes da universidade estamos recebendo vocês com muita alegria para que a gente possa afirmar ainda mais os laços entre legislativo universidade e poder afinar também essa área que é tão importante de recursos humanos de direitos humanos melhor então sejam muito bem-vindos é a minha saudação de início né e esperamos transcorrer assim uma reunião uma audiência muito proveitosa tanto para a população quanto para a universidade como para nós legisladores sejam bem-vindos muito obrigada vereador obrigado vereadora Lorena passemos agora o vereador Valdir que está ao lado aí também fazer seus comentários da sua participação também nessa comissão importante dessa casa o meu muito boa tarde a todos e a todas é muito importante a presença de todas as nossas instituições sejam elas a nossa universidade pública ou as privadas para falar sobre esse tema extremamente relevante nobre falar dos direitos humanos e esta comissão aqui da casa eu acredito que a partir deste ano temos avançado bastante nesta questão porque são várias comissões permanentes aqui da casa e a comissão de direitos humanos ela por muitas vezes foi tratada como uma comissão que a maioria dos vereadores sequer queriam participar dessas comissões por entender que era uma comissão menos importante do que as outras nós entendemos eu entendo nós entendemos que esta é uma das comissões mais importantes aqui da Câmara de Vereadores porque trata dos direitos humanos e criou-se uma certa um estigma sobre quem trata dos direitos humanos de que é alguém que defende bandido que defende criminosos aí qualquer questão que ocorre na sociedade com grande impacto na mídia já alguém pergunta cadê os direitos humanos vai defender o bandido vai defender e tal é algo assim que é um grande equívoco sobre este tema então é importante o vereador André Domingues vereador Jorge Trindade vereadora Lorena que bom que a nossa comissão tirou esta iniciativa teve essa iniciativa de buscar através da academia através das discussões das nossas universidades como qual é o olhar de cada instituição sobre este tema o que que nós estamos fazendo para que a sociedade também compreenda melhor sobre o que que é verdadeiramente defender os direitos humanos eu acho que as instituições tem um papel fundamental e precisamos fazer com que isto chegue na sociedade com uma versão mais verdadeira sobre o que que realmente trata os direitos humanos que são sagrados e por isso nós precisamos ter uma grande atenção e tenho certeza que através dos senhores e das senhoras nós poderemos avançar muito e principalmente a nossa Câmara de Vereadores que representa o povo de Santa Maria poderá enriquecer-se nesse tema e a sociedade que nos assiste também através da TV Câmara poderá compreender um pouco melhor o que que significa tratar estudar e defender os direitos humanos muito obrigado a todos sejam bem-vindos obrigado vereador Valdir importantes as suas colocações vereador Deco Domingos vereador vice-presidente dessa comissão um grande trabalho também junto nessa casa boa tarde a todos a nossa gratidão pelo atendimento ao nosso chamado juntos somos podemos e faremos mais juntos somos melhores e juntos iremos compreender e promover os direitos humanos neste estado que tem que ser democrático e de direito eu recordo aqui em 1994 quando fui para a Unicinos e lá existia um projeto chamado integração universidade sociedade também norteado pelo nosso proreitor de extensão professor Inácio Elidio Becker e em parceria com o pesquisador e historiador Telmo Lauro Miller que desenvolveram o projeto Viva São Leopoldo com oito eixos temáticos em 2002 representando já o mestrado doutorado a Unicinos propus um projeto Você Tem a Razão para que as pessoas se estimulassem nas academias a escrever e publicar no jornal que nós tínhamos aqui a razão uma forma de popularizar o conhecimento científico nós temos que chegar na sociedade me reporto aqui a disciplina da FAPAS que ministrei na pós-graduação também chamada Educação e Direitos Humanos e é uma pós-graduação que nós temos qualificado naquela instituição bem como na faculdade Antônio Meneghetti a disciplina Ética e Direitos Humanos e sei que as demais faculdades que estão aqui presentes irão demonstrar como estão sensíveis e atuantes nesta temática acompanhamos o trabalho do Marcos Rolim também Luiz Eduardo Soares na composição do Relatório Azul nas suas primeiras edições em um trabalho brilhante que o Luiz Eduardo Soares tem feito o professor Saulo Carvalho quando esteve à frente também do sistema prisional do Rio Grande do Sul mas desmistificar nós temos uma comissão na Assembleia Legislativa que trata deste tema e nós temos várias produções realizadas por lá se inicialmente tínhamos um foco vinculado a mulheres a negros índios crianças idosos a comunidade LGBT nós temos hoje um universo a ser descoberto e eu diria compreendido e fundamentado pelas academias e pelo poder público nós temos uma disciplina de bioética e biodireito que trabalha umbilicalmente com esta realidade mas é importante que as universidades contribuam com o poder público especialmente o poder legislativo que tem a função de legislar e fiscalizar o executivo naquilo que está sendo feito tratamos dessa comissão das casas de acolhimento da comunidade indígena também nós temos muitas não só no norte do estado mas aqui em Santa Maria nós contamos com a colaboração de vocês para que possamos juntos pensar os direitos humanos hoje destaco o trabalho também da FADISMA que elaborou já de longa data um trabalho com publicações vinculadas a temática de direitos humanos numa perspectiva inclusive latino-americana contribuição de outras faculdades então é uma satisfação poder recebê-los aqui muito obrigado muito obrigado vereador Deco soubemos assim é um mimo que eu quero fazer no nome da presidência essa presidência é importante sabemos que o senhor volta para o governo agora mas um aprendizado muito grande o senhor conseguiu socializar conosco aqui trazer seus acúmulos ter sido um amigo em vários momentos não só na condução da nossa não podendo estar na frente da comissão mas em todos os momentos dessa comissão é importante e não poderia seria uma lástima minha se não registrasse a pessoa do do Vitor que é o coordenador nosso colega técnico administrativo como eu sou na Universidade Federal de Santa Maria mesmo sendo um professor eu sou um técnico lá do Observatório de Direitos Humanos da Universidade quando nos instigou em determinado momento lá na reitoria fizemos a vinda do professor aqui para fazer esse relaçamento com todos os senhores socializando esse conhecimento dentro de uma conjuntura muito importante muito importante que a própria questão das ciências sociais e humanas sofre no cenário nacional onde aprovamos uma moção de repúdio aqui nessa casa do que toca esse aspecto isso é importante a presença de todos os senhores professores doutores, mestrados mas vim trazendo esse conhecimento o que faz essas instituições públicas e privadas no que toca no momento culminante e de reflexão vem acalhar muito bem essa reunião pública hoje dentro de nós ter sermos provocado lá vereadores ter trazido à tona essa orientação trazemos vocês na tarde de hoje aqui para fazer esse entendimento e espraiar para a sociedade as boas demandas que as nossas instituições fazem em torno da ciência como um todo a fim para a nossa comunidade de Santa Maria mais uma vez agradeço então o Vitor esse primeiro momento então nós queremos aqui com a ajuda do secretário os 15 minutos ao nosso professor da Universidade Federal de Santa Maria doutor Flavio Ferreira Lisboa para o reitor da extensão para vir colocar aqui essa política que nós já temos conhecimento mas está socializando aqui com esse poder legislativo através da nossa TV Câmara com a cidade como um todo lá na tribuna professor Flavio enquanto o professor Flavio se dirige a sua exposição quebrando o protocolo busco a palavra de novo para fazer um justo reconhecimento a representação do gabinete do nosso vereador César Guim gabinete do vereador João Caos gabinete também da vereadora Selita estão aqui representados e fortalecer o agradecimento aos dois alunos da Antônia Meneghete apenas também se me permitirem eu ainda não fui convidado e não sei se vou para o governo eu estou saindo da Câmara retorno à advocacia e aos bancos acadêmicos mas eu não sei se o colega Jorjão sabe de alguma coisa não me falaram ainda muito obrigado senhor voltará com certeza mas bem lembrado pelo vereador aqui que nos ajuda a compor essa mesa a representação de todos esses gabinetes que é importante no abresse essa reunião pública professor Flavio por 15 minutos bom então primeiro eu gostaria de cumprimentar a presidência desta comissão tão importante essa comissão permanente dos direitos humanos da dania pela iniciativa de nos reunir hoje para debater para conversar acho que mais do que debater é conhecer o que todas as instituições estão fazendo pelos direitos humanos então muito obrigado ao vereador o senhor Jorge muito obrigado ao vice-presidente da comissão o senhor André o senhor Valdir e a pastora Lorena agradeço também aos colegas das outras instituições de ensino superior aqui de Santa Maria a Patrícia da FAMIS o Eduardo da UFN a Silviane da FAPAS e o Lucas da FADISMA acho que é um momento importante para nós nos conhecermos e ver como que a gente pode se aproximar potencializando as ações que cada um de nós já realiza estou acompanhado do senhor Victor Lopes ele é técnico administrativo em educação da nossa universidade e trabalha coordenando o projeto do Observatório dos Direitos Humanos da UFSM na nossa universidade o Observatório de Direitos Humanos ele está vinculado à pró-reitoria de extensão por isso que eu estou aqui conversando com vocês para aqueles que não sabem a extensão no nosso país ela se organiza em oito eixos temáticos e um desses eixos temáticos é de Direitos Humanos e Justiça nesse eixo se encaixam muitas das ações extensionistas que são realizadas pela universidade nós tivemos oportunidade na semana passada de conversar com esta comissão e apresentamos de um modo mais ampliado os projetos hoje a gente traz uma síntese para nós entendermos dentro dessa perspectiva da área de extensão área temática Direitos Humanos e Justiça como que nós trabalhamos com os eixos os grupos populacionais previstos no plano nacional de direitos humanos acho que falar sobre essa temática o senhor Valdir disse muito bem ali não podemos ter um olhar pejorativo estereotipado para o trabalho na área de direitos humanos pelo contrário essa é uma pauta que ao invés de nos dividirmos ela deve nos unir porque aqui não se trata de uma posição partidária de direita ou de esquerda pelo contrário a discussão em torno dos direitos humanos é superior a qualquer discussão partidária de siglas partidárias e nós conseguimos avançar muito a partir da declaração universal dos direitos humanos uma conquista importante para a humanidade depois de uma das suas maiores catástrofes tragédia que foi a segunda grande guerra mundial em especial com o holocausto então esse tema 70 anos a declaração completou em dezembro o último nós avançamos mas ainda temos muito muito para avançar nós temos pessoas que não vivem com a em situações mínimas de cidadania não tem dignidade no seu dia a dia o estado não consegue dar conta de muitos desses grupos populacionais com as suas políticas públicas elas não chegam até essas pessoas vulneráveis e às vezes falando em direitos humanos nós estamos falando do vulnerável do vulnerável aquele que não tem acesso para chegar dentro de uma universidade porque quando consegue no caso da UFSM para a população que é vulnerável socioeconomicamente existe o BSE que é uma espécie de um benefício mas nós estamos falando às vezes de um público que não conseguiu alcançar esse lugar da universidade portanto ele nem tem esse benefício é o vulnerável do vulnerável é com eles que nós estamos trabalhando e nós temos que ter essa consciência nós temos que enxergar essas demandas e assumir uma responsabilidade que eu acho que é das instituições é do Estado mas é civil é de cada cidadão e nós todos podemos trabalhar numa perspectiva para um mundo melhor o Observatório de Direitos Humanos ele existe na UFSM desde o ano de 2017 foi criado ele foi concebido em 2017 mas as ações se concretizaram nele a partir do ano passado e de lá para cá uma gama bastante expressiva de atividades foram desenvolvidas e nós vamos mostrar de uma maneira mais panorâmica para que inclusive aqueles que estão nos acompanhando de casa possam entender o que que envolve a abrangência da discussão dos direitos humanos e nós desmistificando limpando um pouco esses esperiótipos essa concepção pejorativa que se faz quando se fala em direitos humanos então eu e o Vitor combinamos de ir fazendo um duo aqui eu já vou passar para não me estender muito também eu queria agradecer os membros da tribuna os colegas da tribuna os membros das outras universidades que aqui estão representando os colegas que estão nos escutando aqui e que vieram dialogar conosco eu assumi a coordenação do Observatório de Direitos Humanos no início desse ano então desde o ano passado eu já vinha desenvolvendo atividades lá mas esse ano eu consegui assumir a coordenação e uma das iniciativas que nós resolvemos ter foi de abrir para todas as pessoas da nossa universidade para todos os nossos servidores tanto técnico quanto os professores que tem um projeto de extensão no eixo de Direitos Humanos e Justiças nós abrimos um edital para que eles pudessem submeter ao nosso incentivo então a ideia do Observatório é que a gente consiga ter uma salvaguarda de todos os projetos que tenham essa relação com os direitos humanos a gente consiga orquestrar e conseguir juntar eles para que a gente tenha uma força ainda maior dentro da universidade consiga dar adensar ainda mais essas ações e fazer com que elas tenham uma sinergia melhor então nós tivemos 36 projetos inscritos em 11 eixos de grupos populacionais que nós elegemos a ideia que a gente tinha feito anteriormente é até cerca de 15 projetos mais ou menos nessa média pensando em todos os contingenciamentos de gastos que nós estamos enfrentando nesse panorama mostrando projetos tão capacitados tão qualificados nós resolvemos abarcar os 36 pensando justamente no entrelaçamento que eles iam ter na sociedade pensando justamente nesse caráter extensionista que o FSM consegue ter na nossa cidade então vou apresentar aqui agora por favor surgiu a gente tem nesses 11 eixos a gente tem alguns grupos alguns convênios que já tem alguns anos na UFSM como um convênio que a gente tem com o Ministério Público do Rio Grande do Sul e a FASE onde a gente desenvolve algumas atividades de extensão para os jovens que estão cumprindo medidas socioeducativas esse convênio já existe desde 2015 e aqui vocês podem ver algumas fotos de algumas das atividades que são organizadas lá esse daqui é muito interessante essas atividades que são feitas lá porque foram pessoas que são da TV Campus ali na nossa televisão da UFSM onde eles levaram um projeto de extensão onde os alunos puderam protagonizar dirigir e produzir os seus próprios vídeos e fizeram curtas metragens onde eles tinham essa capacidade de se empoderar então ali algumas das imagens dos vídeos que eles fizeram fizeram um vídeo de terror completamente entrelaçado com o cotidiano que eles viviam lá de algumas lendas internas da instituição e diversos outros projetos que a gente tem como projetos de educação física onde a gente consegue levar alguns desses jovens que estão cumprindo medidas socioeducativas para dentro da universidade fazer com que eles conheçam o nosso ambiente acadêmico fazendo com que eles vejam isso como um panorama de futuro para eles com que eles tenham em mente que sim eles podem entrar na universidade por mais que eles tenham toda uma série de negações durante o cotidiano deles e é interessante que até algumas dessas ações elas já conseguiram ter um resultado concreto atualmente alguns desses jovens já foram em competições a nível regional e já ganharam algumas competições de atletismo no ano passado então são resultados que vem dando são ações que vem dando resultados concretos pode passar por favor a gente tem outro eixo que é da população negra que ano passado nós fizemos um mês da consciência negra integrado na universidade que nós contamos com a patronessa Maria Rita Piduta e diversos representantes da sociedade civil da sociedade civil negra organizada aqui de Santa Maria pode passar de novo também o eixo da população indígena aqui a nossa primeira estudante de indígena formada em medicina ela é da etnia Terina a Una Paula que ela foi a primeira estudante formada em medicina a primeira estudante indígena formada em medicina no país então teve uma repercussão bem grande a UFSM conseguiu protagonizar conseguiu ser pioneira nessa ação que nós temos um processo diferenciado seletivo indígena que é um dos passos importantíssimos de qualificação dessas pessoas de entradas na universidade a residência indígena que nós temos o eixo de população idosa também que nós temos o Acampa Vida já há diversos anos onde nós levamos um número grande de idosos até a universidade para promover diversas atividades de extensão com eles desde práticas esportivas práticas de saúde e promover o engajamento dessa comunidade também na universidade nós temos também diversas ações no eixo LGBTQI+, onde nós temos contatos com alguns grupos dentro da universidade alguns coletivos dentro da universidade e coletivos fora da universidade também como a ONG Igualdade e o coletivo Voe que fazem diversas ações na nossa cidade a gente está sempre tentando incentivar essas ações deles e qualificar essas ações como por exemplo a ONG Igualdade ela lançou nessa última feira do livro que nós tivemos agora nas edições do livro Livre ela trouxe duas pessoas até aqui em Santa Maria para que elas conseguissem falar da questão da escrita literária e dessas questões da da sexualidade dessas coisas que acabam se correlacionando esses atravessamentos que nós temos então veio uma mulher trans que falou aqui para nós foi uma fala incrívelmente qualificada e essas ações todas a gente tem essas ações todas a gente tem um memorial dela a gente vai colocando no nosso site da ProArretura de Extensão nós temos uma comunicação interna também as nossas colegas aqui da comunicação nos acompanham onde elas fazem diversas notícias porque a questão da extensão também é muito importante ver acompanhada da divulgação então essas ações de direitos humanos que nós fazemos nós sempre procuramos divulgar para que as pessoas saibam o que está acontecendo tenham ciência disso e possam reverberar essas boas práticas em outros espaços também também nós temos o eixo de população em situação de rua onde nós temos um projeto da UFSM nas ruas nós temos aqui nos acompanhando também nosso colega Reinaldo que também é um importante ativista nessa área e nós temos esse projeto ele é coordenado pelo professor José Newton onde ele fica justamente conversando com as pessoas que elas estão nessa situação de rua indo nas casas de passagens aqui de Santa Maria para conseguir ter atividades de extensão com essas pessoas e conseguir suprir um pouco das carências que acabam surgindo nós temos o eixo refugiados onde nós temos um convênio também com o nosso com o Migraide que tem a cátedra da Sérgio Vieira de Mello que é um importante foi um importante diplomata brasileiro que lutou pelos direitos refugiados onde nós já fizemos diversas ações até uma das ações que o Migraide promoveu no ano passado foi uma capacitação dos servidores aqui da cidade tanto servidores da prefeitura quanto servidores da UFSM e essa capacitação vocês podem ver ali na foto final de entrega que está o professor Burman ali foi feita aqui no plenário da Câmara diversas dessas capacitações que era justamente no acolhimento desses imigrantes que vem à nossa cidade nós temos diversos senegaleses agora também com o nosso processo diferenciado na instituição de ingresso nós temos imigrantes de diversos países diferentes diversos haitianos nós temos 70 ao total então é muito importante que os servidores da nossa cidade não só da universidade como da prefeitura da Câmara e das outras instâncias eles se capacitem para poder fazer um atendimento mais qualificado a essas pessoas e poder entender as diversidades que eles passam nós temos o eixo de pessoa com deficiência onde nós temos no CEF na parte da educação física de ciências físicas e desportos nós temos o projeto basquete sobre rodas nós temos a educação física adaptada que já tem projetos lá há 25 anos então são projetos de uma longa duração onde nós estamos agora conseguindo conversar com eles e conseguindo entrelaçar essas relações também tem o projeto piscina alegre que leva diversas pessoas com deficiência para ter essas práticas nas piscinas nós temos um projeto de teatro para pessoas com e sem deficiência um projeto de dança então são esses tipos de práticas que nós temos diversas práticas desse gênero na universidade que nós estamos tentando canalizar no Observatório de Direitos Humanos e dar ainda mais força a elas no eixo de mulheres nós tivemos ano passado o lançamento da nossa política institucional de gênero de igualdade de gênero onde ela teve uma diversa a discussão onde nós tivemos diversas rodas de conversas de diversas apresentações nos diversos espaços da universidade é uma política extremamente vanguardista nos âmbitos das universidades federais até as mulheres que estavam protagonizando essa política quando elas foram procurar subsídios de outras universidades elas não encontraram uma política já correlacionada uma política interna de políticas públicas visando a igualdade de gênero então teve que começar muitas coisas do zero e agora ela está na fase de tramitações internas até que depois ela vai passar para o nosso conselho superior para ver se ela será aprovada mas ela é muito interessante quem tiver vontade de saber mais sobre ela pode entrar em contato que nós temos ela na íntegra e o nosso último eixo pensando na particularidade de Santa Maria pensando na particularidade que o FSM tem na relação com a tragédia da Boate Kiss em função de nós que tivemos diversos estudantes da nossa casa que estavam na Boate nós também abrimos o eixo populacional da Associação de Vítimas da Tragédia de Santa Maria onde nós prestamos assessoria contábil nós auxiliamos quem presta assessoria contábil quem presta a inventariação dos memoriais que vão acontecer tanto o memorial que vai acontecer na UFSM que já foi lançado a pedra fundamental quanto o memorial que vai ser aqui no centro onde está sendo feita uma inventariação para fazer um catálogo desse memorial pode passar e o eixo da população em privação de liberdade que é um outro convênio que nós temos que é junto a Polícia Federal e a SUSEP que é o projeto Inspira que ele já também teve o oitavo encontro na semana passada onde ele promove o encontro de algumas mulheres que estão em situação de cárcer com os seus filhos então é muito interessante porque várias dessas mulheres elas passam os únicos momentos que elas conseguem ter oportunidade de ver seus filhos é nesse projeto onde a gente leva essas mulheres junto à Polícia Federal na sede de treinamento da PF e traz também os filhos delas para uma tarde de descontração ou uma tarde de atividades recreativas onde elas podem ter esse contato mais humano com os seus filhos e por último a gente teve o Fórum de Direitos Humanos ano passado e a gente quer convidar também os demais colegas para participar do Fórum nesse ano que nós vamos fazer é isso pessoal a gente agradece a audiência de vocês é só um panorama porque teriam vários projetos nós escolhemos esses para mostrar e iniciar o diálogo mais uma vez agradecemos a metodologia e a explanação de ambos os colegas que tem sido muito agradável até para as outras universidades e faculdades que estão presentes e o público que nos assiste um agradecimento todo especial não poderíamos deixar de agradecer a nossa secretária competente secretária Lucélia Vargas da nossa comissão permanente dessa casa que está presente lá e deixar um registro também assim após a última fala do último apresentador aqui da instituição se tiver alguma pergunta a ser questionada aos professores professoras a Lucélia a nossa secretária o Astrogilda que está nos assessorando da assessoria vocês podem fazer por escrito e daí pela questão do tempo que eu salientei aqui tem outro evento na casa eles podem tentar responder em bloco está bem com a Lucélia lá nosso secretário o Astrogilda aqui presidente só também um registro rapidinho também a importância da nossa TV Câmara que está dando transparência e também condições de que toda a sociedade possa assistir o que está sendo apresentado aqui TV Câmara que foi uma grande conquista da Câmara de Vereadores passando para o canal aberto isso também é um direito humano de todos mesmo não tendo condições de pagar uma TV a cabo hoje tem condições em qualquer lugar da cidade assistir aquilo que é apresentado aqui na Câmara de Vereadores muito bem lembrado vereador Valdir é uma maneira de avançar mais além de um canal fechado um trabalho importante que o senhor está na comissão da TV Câmara também ajudou a construir citamos aqui presente também no momento representando o gabinete do reitor Mariano Aldo Ferreira nosso colega da instituição que se encontra presente também nesse momento chamamos então no segundo momento da Universidade Franciscana UFN professor Eduardo Saitel do curso de filosofia a nossa tribuna professor Eduardo por 15 minutos Boa tarde a todos a todas muitíssimo obrigado pelo convite da Câmara de Vereadores estimados vereadores estimados colegas de academia estimados outros cidadãos da cidade de Santa Maria presente aqui para mim é uma honra contribuir de alguma forma sobre essa reflexão dos direitos humanos na nossa cidade meu nome Eduardo Sao Tchel eu sou professor da Universidade Franciscana e eu pensei em trazer pensei de que maneira que eu poderia contribuir da melhor forma com relação a atuação em direitos humanos que a Universidade Franciscana realiza e eu pensei que talvez a forma que eu poderia ser mais genuíno que eu poderia fazer de uma maneira mais de uma maneira mais autêntica agora sim seria falando um pouco da maneira como a gente trabalha em sala de aula falando da maneira como a gente instiga a reflexão junto aos alunos que estudam na Universidade Franciscana basicamente o que a gente tem na Universidade Franciscana são algumas disciplinas e isso é uma coisa que eu acho super importante a gente ter em mente que todo estudante de graduação vai passar por essa disciplina à medida em que ele for aluno da Universidade Franciscana na graduação ele vai passar por algumas disciplinas que abordam a questão de direitos humanos então não importa se o graduando for um médico se ele for um advogado se ele for um engenheiro se ele for um jornalista como o meu amigo Gabriel que aqui da casa trabalhando aqui na casa não importa todos os estudantes eles são pensados como tomando parte nessa educação que tem o seu componente ético que tem o seu componente de reflexão sobre justiça social então eu acho que isso é uma coisa importante a gente saber na medida em que os vereadores estão preocupados com bom como os direitos humanos eles estão presentes aqui na cidade olha os estudantes da Universidade Franciscana todos eles tem a obrigação de passar por esse percurso de refletir sobre a noção de direitos humanos então a gente espera que dessa maneira em parte essa deficiência esse preconceito essa deturpação da imagem dos direitos humanos ela possa ser minorada por meio da justamente do ensino né então assim duas disciplinas que eu gostaria de citar que tratam dos direitos humanos são essas duas disciplinas ética e cidadania e as disciplinas e a disciplina de educação cultura e sociedade eu já tive a oportunidade eu já tive a oportunidade também de ministrar um curso sobre direitos humanos e multiculturalidade um curso de extensão promovido pela instituição né e para dar um exemplo do tipo de trabalho que a gente faz na Universidade Franciscana eu pensei que seria interessante a gente lembrar do tipo de matérias que a gente vê ao longo da disciplina educação cultura e sociedade então a gente trabalha o sentido pelo qual a instituição achou que era importante e interessante a gente trabalhar a questão dos direitos humanos é começando pelo início começando pela própria fundamentação dos direitos humanos como é que a gente pode explicar que os direitos humanos que tipo de realidade que eles têm eles existem como assim né questões de por exemplo bom a gente tem diferentes culturas tem diferentes crenças ao longo do espaço no espaço no tempo a gente tem diferentes culturas que tem diferentes valores será que existem valores que são comuns a todas essas culturas né será que existem valores que a gente poderia dizer olha são valores que todas as pessoas pelo fato de serem pessoas a gente deve reconhecer que elas são portadoras de certos direitos que a gente acredita que toda a sociedade que pensar sobre a importância de um ser humano vai concordar que olha são direitos são valores que são importantes será que isso é verdade mesmo né será que talvez existem culturas que desrespeitam direitos humanos né então são tipo tipo de perguntas que a gente acha relevante fazer e que a gente não pode se furtar a fazer a gente está numa sociedade que cada vez mais globalizada existe o fenômeno da globalização né e bom existem diferentes culturas que por vezes estão-se em concorrência né que então a gente está cada vez mais se forçando a conviver com culturas diferentes das nossas né bom como que a gente pode ter uma convivência que seja pacífica né esse é o tipo de reflexão que a gente gosta de discutir com os alunos e que a gente espera que os alunos saiam engrandecidos dessas discussões né a gente espera que as pessoas que passam pela nossa sala de aula se tornem cidadãos né mais bem equipados conceitualmente para refletir sobre desafios da nossa sociedade né então eu volto eu volto a afirmar né que são um tipo de questões que são lançadas para os estudantes independentemente da carreira profissional que depois eles vão desenvolver né por quê qual é a nossa crença a crença de que essas são questões que são importantes para a humanidade como um todo para as pessoas que depois que saem da universidade vão se tornar cidadãos capazes de refletir criticamente sobre as questões mais importantes que a sociedade está enfrentando né questões como por exemplo gênero raça sexo religião né são questões do nosso cotidiano e que a gente pode caracterizar como tensões do cotidiano né um segundo momento onde a gente vai voltar especificamente depois de ter por assim dizer lançado questões sobre a fundamentação dos direitos humanos se existem se existe uma justificativa adequada para os direitos humanos né ou se é apenas uma moda nossa da nossa sociedade né bom a gente volta a nossa atenção para os direitos humanos tal como eles se concretizaram ao longo da história é importante aqui a maneira como a declaração universal dos direitos humanos afirma a existência desses direitos né quais são os tipos de direitos que são estão presentes nessa declaração né qual é a importância deles de que maneira que eles se refletem na nossa sociedade até que ponto que a nossa sociedade está fazendo jus essa declaração né até que ponto que a gente está conseguindo fazer jus a esses ideais de justiça né que estão presentes na declaração universal dos direitos humanos né de que maneira que esses as diferentes gerações de direitos humanos estão refletidas também na declaração universal dos direitos humanos né aí é o momento em que a gente também trata junto aos diferentes alunos dos diferentes cursos como os direitos humanos eles não são uma coisa estática engessada né e que não mudam ao longo do tempo não os direitos humanos eles também refletem uma evolução histórica da sociedade né os direitos humanos também fazem parte da sociedade e bom eles vão surgindo vão sendo complementados diferentes gerações diferentes dimensões dos direitos vão aparecendo né então aquilo que num primeiro momento a gente tinha como sendo direitos simples o estado por exemplo que ele encontrava sua justificação somente na proteção somente não já é muita coisa mas na proteção da liberdade de consciência liberdade de expressão liberdade de crença né bom aos poucos vem surgindo a evolução de que cabe ao estado para que ele seja respeitoso dos direitos humanos cabe também ao estado prover certos serviços né bom prover a educação prover saúde para a população né isso também é pensado como sendo direitos humanos né então são questões sem a sem a concretização desses direitos as pessoas não tem as condições mínimas de acordo com as quais a gente as pensa como sendo cidadãs né então são direitos que direitos humanos também que precisam ser respeitados né mas são diferentes gerações bom a gente busca trabalhar isso com os nossos alunos também né a gente espera que as pessoas entrem na sala de aula e de alguma maneira elas saiam tocadas por essas questões ou se não tocadas mas ao menos capazes de refletir de uma maneira um pouco mais crítica sobre os desenvolvimentos da nossa sociedade né uma questão central também é que como os colegas da universidade federal de Santa Maria trouxeram né por exemplo bom como que os direitos humanos eles podem ser concretizados no caso específico da sociedade brasileira né para grupos que foram historicamente prejudicados né como por exemplo os afro brasileiros a cultura afro brasileira a cultura indígena né como esses contingentes populacionais que historicamente foram preteridos das benesses da sociedade como de que maneira que a gente pode aproximá-los né da concretização dos direitos humanos né são outras questões que também a gente precisa de alguma maneira abordar né as políticas de reparação e de reconhecimento das das diferentes etnias né faz parte gente isso faz parte da maneira pela qual a gente pode concretizar uma sociedade mais justa né propiciar que todas as pessoas sejam capazes de exercitar a cidadania de uma maneira efetiva e por fim um último eixo que a gente também é pensar que também precisamos trabalhar é a questão ambiental né hoje em dia a humanidade existem muitas muitos indícios né de que a gente está passando por um período em que se a gente não enfrentar o problema por exemplo do aquecimento global né bom não vai ter mais direitos não vai ter mais humanos para a gente defender os direitos deles né então os direitos humanos eles precisam agora também ser pensados dentro dessa conjuntura mais ampla né de que os estados precisam por assim dizer abrir mão um pouco da sua autonomia precisam cooperar entre si para serem capazes de enfrentar os desafios que a que a contemporaneidade está apresentando para a gente né então são também eles tipos diferentes de direitos humanos né que precisam ser que são a gente costuma dizer que são direitos humanos de terceira ou quarta geração né são tipos diferentes de direitos humanos que as pessoas elas precisam também pensar de que maneira que elas vão ser capazes de concretizar esses direitos né como que o meio ambiente pode conviver com a nossa sociedade de uma maneira harmoniosa né como que a gente pode viver de uma maneira harmoniosa sem destruir o meio ambiente porque as duas coisas viver sem preservar o meio ambiente não dá né então é também mais um mais uma maneira pela qual os direitos humanos estão presentes na reflexão da sala de aula de todos os alunos da universidade franciscana é por fim vale a pena também a gente eu dizer assim outras questões tópicas que a gente toca em outras disciplinas como por exemplo a disciplina de ética e cidadania bom questões sobre por exemplo a condição atual né do sistema carcerário né como as pessoas que são condenadas como elas são tratadas as pessoas que são condenadas pelo sistema judicial brasileiro como que essas pessoas são tratadas né bom são seres humanos como a gente né os direitos deles estão sendo respeitados né a gente pode dizer que essas pessoas a gente pode dizer que essas pessoas estão fazem parte de uma sociedade que se preocupa com elas né é porque sim porque não né questões como o racismo né questões como discriminações de gênero também são tratadas nas disciplinas de ética e cidadania e que a gente poderia aproximar dessa questão do tratamento dos direitos humanos né eu acho que seria em linhas gerais seriam essas as questões que na universidade franciscana a gente costuma abordar mais uma vez agradeço enormemente a fico honrado com o convite de participar aqui da câmara dos vereadores fico muito feliz que a câmara tenha tido essa iniciativa de buscar uma aproximação junto da academia né eu acho eu concordo com o vereador Deco de que a academia ela precisa saber se comunicar com a sociedade contribuir com a sociedade de uma maneira exitosa a academia ela tem muito a dizer né e são isso vai ser possível em grande parte através eu penso através de iniciativas de aproximação com o poder público né muitíssimo obrigado mais uma vez agradecemos agradecemos a universidade franciscana na pessoa do professor Eduardo a sua contribuição com essa comissão permanente dessa casa lembrando que a nossa secretária e corrijo Lucélia Machado Rigon está lá quem tiver alguma pergunta a direcionar aos nossos palestrantes oradores pode fazer com a moça lá nossa secretária que ao final no término estaremos passando alguma pergunta por eventualidade que esteja formatada chamamos então a faculdade Palotina de Santa Maria a fapa na pessoa da professora Silvane Meneghetti professora do curso de direito a usar a tribuna aqui a nossa esquerda por 15 minutos com a sua contribuição dessa importante instituição de ensino da nossa cidade de Santa Maria obrigado pela presença boa tarde a todos boa tarde a comissão de direitos humanos da câmara de vereadores gostaria de cumprimentar o presidente os vereadores que compõem a comissão o professor André Domingues meu colega tenho muita admiração por você Teco gostaria de cumprimentar os meus colegas de outras instituições o professor Lucas e os professores que estão aqui presentes o professor da UFSM também da Universidade Federal de Santa Maria o pro-reitor gostaria de dizer que a UFSM a Universidade Federal de Santa Maria é a minha casa então eu me formei na Universidade Federal de Santa Maria fiz mestrado e tenho muito carinho muita admiração pela universidade assim como pelas outras instituições que estão aqui presentes então eu me chamo Silviane Meneghetti sou professora da Faculdade Palotina de Santa Maria atualmente ministro aulas apenas na Faculdade Palotina mas já ministrei aulas na UFSM e na FADISMA também eu sou professora de Direitos Humanos justamente a temática da nossa reunião pública então Direitos Humanos é um tema de muita importância principalmente no cenário atual que nós estamos vivendo então conversarmos sobre Direitos Humanos juntamente com as instituições da cidade é muito importante e eu gostaria de parabenizar e agradecer muito pelo convite parabenizar pela iniciativa desta comissão com relação a Faculdade Palotina de Santa Maria a faculdade ela atua muito na área de Direitos Humanos embora seja uma faculdade pequena é uma faculdade que ela atua na extensão ela atua muito na extensão talvez vocês ainda não conheçam os projetos de extensão da nossa faculdade mas ela é muito atuante desde a parte da delegacia da mulher mediação atuação também em escolas escolas estaduais então conforme eu vou referir aqui é muito importante que todas as instituições tenham nos três pilares ensino pesquisa e extensão a parte referente aos direitos humanos então os direitos humanos eles devem estar presentes tanto no ensino como muito bem falaste o professor da Unifra na pesquisa também e na extensão como falaste também o pro reitor da Universidade Federal de Santa Maria porque trabalhar os direitos humanos desde o momento que o aluno ingressa na faculdade em qualquer curso não apenas no curso de direito então os direitos humanos não são apenas para estudantes de direito o direito não é apenas para o estudante de direito então os direitos humanos são para todas as pessoas para todos os estudantes de qualquer área do conhecimento então trabalhar desde o início do curso a temática de direitos humanos a temática de cidadania é de suma importância para qualquer um para qualquer acadêmico então na faculdade Palotina nós trabalhamos nos cursos de graduação que nós ofertamos na faculdade que é o direito teologia filosofia e administração desde o início do curso já atuamos com viés de direitos humanos e cidadania também no curso de direito na grade curricular de diversas disciplinas nós trabalhamos com os direitos humanos e cidadania mas temos disciplinas específicas como a disciplina de direitos humanos em direito internacional porque os direitos humanos eles devem ser analisados no cenário internacional analisando por esse lado para esse lado para o viés internacional isso é uma importância isso então nós trabalhamos na cadeira e eu sou professora da cadeira de direitos humanos da faculdade Palotina então nós trabalhamos a área de direitos humanos da parte histórica como bem falaste o professor na parte de dimensões toda aquela parte de fundamentação que é essencial para o acadêmico conhecer mas também além da constituição trabalhamos os sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos como sistema global de proteção como baseado então na organização das nações unidas e também o sistema interamericano de direitos humanos que é bem importante nós aqui conhecermos em função do Brasil fazer parte desse sistema interamericano de direitos humanos então trabalhamos nessa disciplina com esse olhar internacional também com todos os problemas que o mundo vem enfrentando que refletem diretamente na nossa sociedade brasileira então além do ensino com dentro da graduação com essas disciplinas de forma específica essa nós temos a disciplina de bioética e biodireito que já foi ministrado pelo professor Deco também nós temos a disciplina de mediação e conciliação de conflitos arbitragem que é um outro viés um outro olhar sobre solução de conflitos então solucionar conflitos pelo viés humanizador isso é importante também e na FAPAS nós trabalhamos muito não apenas o litígio não apenas violência a briga e sim analisar a solução de um conflito pelo viés humano o empoderamento das pessoas que estão envolvidas no conflito o olhar dessas pessoas que estão envolvidas no conflito de um olhar mais humano que elas possam então chegar a uma solução de conflitos de uma forma mais humana que elas possam entender de uma forma mais justa que elas possam entender por que aquele conflito nasceu e por que aquele conflito se desenvolveu e está terminando ali de uma forma mais justa para todos então esse viés está na graduação assim como no ensino da pós-graduação da Faculdade Palotina porque na Faculdade Palotina nós temos também cursos de pós-graduação que são os cursos de especialização da faculdade então nós temos o curso de especialização em direitos humanos e educação então nós temos um curso específico de especialização em direitos humanos e educação porque os direitos humanos eles estão ligados diretamente à educação desde a base desde a base o professor já tem que tratar acerca dos direitos humanos então desde de criança desde a base e vai conforme o nível como é com o segundo grau também e primeiro tão fundamental todos então o professor tem que estar preparado para essa educação humanizadora e já em sala de aula já trabalhando de uma forma prática e teórica com os alunos desde o início então a educação está ligada diretamente então esse curso de especialização em educação e direitos humanos faz parte do curso de filosofia da faculdade então é bem importante essa questão interdisciplinar dos direitos humanos dentro da faculdade além desse curso que é bem importante da especialização nós temos o curso da especialização em direito de família e mediação de conflitos então é um curso essencialmente importante também para os direitos humanos embora não tenha na nomenclatura o nome da especialização direitos humanos trabalha com direitos humanos e cidadania com certeza porque direito de família o olhar da violência familiar o olhar de todos os problemas familiares que acontece o olhar da família e como isso pode ser resolvido como esses problemas de família eles podem ser resolvidos de uma forma mais justa de uma forma mais humana para todos para todas as pessoas envolvidas neste conflito então é bem importante isso é bem humano direitos humanos a questão da cidadania também de trazer uma forma um olhar diferente na forma de solucionar conflitos e como a especialização é aberta para outras áreas também do conhecimento não apenas a área do direito o pessoal vem de outras áreas que fazem o curso e se especializam em mediar a forma de novo olhar em direito de família então é bem importante e o nosso curso é bem conceituado na faculdade de Palotina curso da especialização que tem como coordenadora da professora Aline Casagrande é um excelente curso da especialização para termos um outro olhar em conflitos familiares então na graduação na pós-graduação trabalhamos com direitos humanos cidadania além então do ensino nós temos a questão da pesquisa então na faculdade de Palotina nós nos importamos sim com a pesquisa em direitos humanos tanto que realizamos congressos realizamos também eventos semana acadêmica voltada para a temática do meio ambiente também a questão do direito do trabalho toda a questão dos direitos humanos também nós realizamos na faculdade recentemente o nosso congresso internacional de educação trouxe alguns exemplares se vocês tiverem interesse que esse exemplar é da revista mesmo pelos próprios palestrantes do evento o evento foi um sucesso foi do dia 8 a 10 de maio sediado na faculdade de Palotina tratando do tema dos 70 anos da declaração universal que será esse ano então 70 anos da declaração universal de direitos humanos e a educação humanizadora porque precisamos dessa educação humanizadora então na questão da pesquisa muitas pessoas apresentaram trabalho os trabalhos foram excelentes também a apresentação desses trabalhos e também além dos congressos nós temos grupos de pesquisa na faculdade e um grupo que nós temos é um grupo de temas atuais de direitos humanos e nesse grupo os alunos juntamente com o professor e eu sou professora do grupo por isso que eu posso dizer com propriedade que nós sempre abordamos temas importantes como a questão do gênero como a questão do meio ambiente temas importantíssimos e atuais de direitos humanos inclusive até decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a temática para que os alunos eles possam ter esse conhecimento atual porque não é apenas o banco acadêmico que o aluno vai aprender o aluno tem que aprender fora do banco acadêmico também com o grupo de pesquisa e com a atuação de extensão que agora eu vou chegar na extensão que eu acredito que em direitos humanos seja melhor acho que a parte que mais representa a atuação da faculdade que é na extensão extensão todas as faculdades a universidade e faculdades devem se preocupar independente de pública ou privada acredito que qualquer instituição de ensino ela tem que se preocupar em aquilo que o aluno aprendeu em levar para a sociedade levar o conhecimento aprendido para a sociedade é muito importante esse conhecimento ele tem que ser sempre levado para a sociedade independentemente de independência pública ou privada então nós temos na faculdade programas de extensão importantes eu participo de um um projeto que é o projeto direito cidadania e cultura de paz é um projeto que nós trabalhamos já na Maringá trabalhamos na Nova Santa Marta e atualmente nós estamos trabalhando na delegacia especializada de atendimento a mulher então nós temos um convênio com a delegacia da mulher e atendemos na delegacia da mulher então esse convênio é bem importante por quê? porque os nossos acadêmicos que estão ali vivenciando juntamente com os professores orientadores nós trabalhamos com conflitos nas mulheres que vão à delegacia na situação de vulnerabilidade e trazer um novo olhar trazer um novo olhar para as pessoas na prática mesmo na prática vivenciando aqueles conflitos familiares naquele momento de insegurança delas então é muito interessante muito enriquecedor esse projeto além desse projeto na filosofia nós temos o projeto autonomia pelo conhecimento que são palestras ministradas em colégios estaduais de Santa Maria com temas voltados aos direitos humanos nós tivemos já no colégio Pilar no colégio Padre Caetano enfim vários colégios e a temática foi gênero violência de gênero feminicídio tema importantíssimo também para trabalharmos com os jovens com esse novo olhar então nós temos alguns projetos de sanção importantes o projeto mediário o projeto enfim trabalhando no núcleo Palotino de Prática Jurídica que eu coordeno então nós trabalhamos muito com a extensão ali diretamente no núcleo trabalhando junto com a polícia civil também em alguns projetos também por exemplo na Nova Santa Marta ali no Colégio Marista enfim vários outros então nós temos uma visão muito voltada para extensão em direitos humanos e eu acho que é bem importante então eu gostaria porque o meu tempo já está fim do então eu gostaria de passar essa visão talvez se vocês ainda não conheçam não conheçam a faculdade Palotina fazer um convite que vocês possam conhecer a nossa faculdade e que a nossa faculdade ela tem esse viés bem humanizador esse viés da educação humanizadora então é bem importante para nós receber vocês também lá na faculdade e esse contato com as outras instituições isso é muito enriquecedor esse contato contato com as outras instituições de repente fazemos vários projetos juntos inclusive projetos de extensão voltados à área de direitos humanos em conjunto eu acho que juntos como diz o professor Deco também que é o nosso lema juntos somos melhores com certeza e nessa área de direitos humanos somos melhores então para finalizar gostaria de deixar aqui um porque agora às seis e meia será às seis e meia a nossa audiência pública a favor da UFSM eu gostaria de deixar aqui o meu uma dizer que a UFSM e todas as universidades públicas elas devem com certeza continuar atuando com toda a força eu que a universidade pública no país ela deve continuar atuando com todos os recursos com toda a força e eu me coloco à disposição juntamente com a faculdade de Palotina nós somos universidade pública nós lutamos favorável a favor da universidade pública e da Universidade Federal de Santa Maria então gostaria de deixar para vocês um bom evento uma boa audiência pública e com certeza pode contar conosco e somos todos universidades públicas muito obrigada gostaríamos de agradecer a professora Silvian Silvian dessa importante faculdade faculdade de Palotina de Santa Maria da sua contribuição na tarde de hoje para essa reunião pública da nossa Comissão de Direitos Humanos e Cidadania desse Poder Legislativo chamamos então o próximo orador professor Lucas Martins Rigue que representa essa grande faculdade também faculdade de Direito de Santa Maria a FADISMA na tribuna aqui esquerda 15 minutos agradecemos a presença professor uma boa tarde a todos cumprimento a todos os presentes colegas professores sociedade aos vereadores na pessoa da professora me permito uma quebra de protocolo pequena em vez de cumprimentar a presidência cumprimentarei a todos na pessoa da minha professora Silviane que participou da minha formação enquanto jurista enquanto sujeito e que simboliza muito bem essa missão de educar e a importância da educação na formação da sociedade colegas e nobres vereadores me sinto muito agradecido de estar podendo participar desse momento de estar conhecendo os projetos das demais instituições de estar dialogando sobre um tema que é bastante caro a faculdade de Direito de Santa Maria a faculdade de Direito de Santa Maria é com certeza a mais jovem dentre as aqui presentes completou 15 anos de existência no ano passado e tem em sua gênese tem em sua raiz os valores fundamentais dos direitos humanos muito pela participação dos seus fundadores professores da Universidade Federal de Santa Maria também a professora Deis Ventura a professora Jânia o professor Ricardo Sainte o professor Eduardo Rocha que hoje permanece e que tinham eram movidos pela defesa dos direitos humanos e trouxeram esta esta vocação esta paixão ao nosso projeto pedagógico do curso de Direito ao PPC aos projetos institucionais de modo que os nossos documentos oficiais fundadores da faculdade do curso deixam claro a importância dos direitos humanos para a formação dos nossos acadêmicos e acho que este é o primeiro eixo que eu gostaria de trabalhar na fala deste momento de hoje que é a importância dos direitos humanos na formação dos sujeitos como um todo na faculdade como eu dizia a vocês o PPC nos orienta nesse sentido e nós professores condutores do PPC assim o executamos porque entendemos que realmente é a melhor forma de termos um profissional do direito não só técnico mas humanista que entenda da realidade que compreenda os direitos que são universais inerentes a todos e que nos construíram enquanto sociedade até esse determinado momento histórico e que continuarão nos construindo como uma sociedade voltada à justiça social pois bem então a formação em direitos humanos faz parte da formação humanista dos nossos acadêmicos e nós concretizamos isso através dos três eixos que foram tratados aqui anteriormente através de pesquisa do ensino e da extensão em termos de ensino trabalhamos isso em algumas disciplinas voltadas à temática como direitos humanos e democracia antropologia jurídica em que também temos o contato com direitos humanos diversidade e inclusão social em que também temos esse contato bioética e cidadania direito constitucional entre outras tantas matérias organizações internacionais outras tantas que permitem sempre esse diálogo esta formação em direitos humanos claro que no curso de direito isso fica um pouco mais fácil mas também no curso de ciências contábeis que é o nosso segundo curso nós também temos essa intenção de trazer o nosso aluno essa formação humanista pelos direitos humanos então também trazemos em disciplinas de ciências contábeis sejam obrigatórias ou elitivas ou optativas também essas visões e essas discussões não nos limitamos a trabalhar a formação nessa perspectiva também temos alguns eventos que são conceituados lá como programas porque são permanentes ocorrem a todo semestre que são eventos para que a gente consiga discutir os problemas atuais em sede de direitos humanos e as discussões então que são inerentes a essas questões que nos atingem enquanto sociedade trabalhamos o chamado programa diversidades em que semestralmente escolhemos um tema contemporâneo atual como o tratamento das pessoas com deficiência questões ligadas à identidade de gênero e recentemente agora nesse mês os reflexos do cenário político atual em sede de direitos humanos com a participação inclusive de uma professora da história a Nick Ellen participou do nosso evento e trouxe contribuições do campo da história para essa discussão para além do programa diversidades nós temos ainda colóquios de direitos humanos em que discutimos a questão dos direitos humanos com os nossos acadêmicos e os professores nas suas variadas disciplinas são orientados pela coordenação e pela direção a também fazerem essas aproximações de modo que mesmo que sejam discussões não específicas de direitos humanos você faz este contato e esta aproximação porque é absolutamente importante e é possível que se faça nós estamos no campo dos direitos básicos e universais que compõem a nossa dignidade então em qualquer tema você consegue fazer esse diálogo e trazer a importância do tema de direitos humanos para o futuro da sociedade talvez seja essa uma questão a se pensar para se desmistificar e melhorar o debate em torno dos direitos humanos essa compreensão de que não é só em alguns momentos em algumas disciplinas que a gente pode falar de direitos humanos e deixar claro para as pessoas que estão ouvindo de que nos variados aspectos da nossa vida social seja o direito de se informar seja o direito de ter um processo justo o direito de ter uma moradia digna de ser educado nesses temas todos nós estamos falando de direitos humanos de uma forma ou de outra para que a gente consiga talvez melhorar a compreensão das pessoas sobre o impacto dos direitos humanos na sua vida cotidiana para além do ensino de nossos alunos nós trabalhamos na perspectiva da pesquisa as linhas de pesquisa da FADISMA são todas conectadas com a temática nós temos uma linha de sustentabilidade temos uma linha de repersonalização do direito civil que trata com a valorização da pessoa humana e não do patrimônio como o valor do direito privado trabalhamos com segurança cidadã que é o conceito de uma segurança não a partir da atuação punitiva e violenta do Estado mas também uma atuação mais humana trabalhamos também com a perspectiva de constitucionalização e concretização dos direitos que estão na Constituição o que tem a ver com políticas públicas que tem relação com direitos humanos de novo e com o multiculturalismo na sociedade global e as relações entre os povos então todas as nossas linhas de pesquisa estão atreladas aos direitos humanos no campo do direito e isso faz com que os projetos de pesquisa só sejam aprovados se estiverem conectados com essas linhas o que faz com que todos então acabem trazendo reflexões importantes em sede de direitos humanos nós temos também anualmente uma semana acadêmica que é o Entre Mentes que apresenta os trabalhos reflexivos dos alunos críticos dos alunos nessas temáticas e se organiza justamente de novo a partir dessas cinco linhas então é bastante presente isso eu quero dizer que no fim do processo dos nossos alunos nós conseguimos identificar uma formação muito interessante em tema de direitos humanos uma formação coerente uma formação robusta nesta questão e por que a gente faz isso como uma prioridade porque entendemos que só assim esse aluno formando então em direito profissional do direito vai conseguir exercer a sua profissão de um modo não só técnico mas também humano e aí fica uma sugestão para nós pensarmos enquanto instituições de ensino e também para os nobres vereadores pensarem no sentido de como a formação é importante para atores sociais que são centrais na nossa prática diária da vida social na FADISMA nós temos um projeto que baseia-se na formação de agentes de segurança e de agentes das guardas municipais essa formação que eles recebem com certeza interfere no dia a dia do trabalho deles a formação de guardas temos também um projeto vinculado a práticas restaurativas e a comunicação não violenta que defende que os educadores devem ter na educação básica ou superior uma formação de comunicação não violenta e de mediação para diminuir os conflitos e com isso valorizar a dignidade da pessoa humana e nós percebemos que esses projetos formativos ajudam no dia a dia desses atores sociais e ajuda com que esses valores da política de direitos humanos sejam disseminados me parece que é essencial pensarmos se os atores sociais atuais percebem isso e agem dessa forma será que todos os vereadores tenham a melhor compreensão possível sobre o que é direitos humanos será que os prefeitos e os secretários têm essa compreensão será que os agentes públicos têm que os professores têm essa compreensão dos níveis não só do nível superior mas dos demais níveis de educação essa é uma pergunta crítica que eu faço será que sim porque não são só os juristas que devem ter e por que não esses sujeitos também não o têm para que possam trazer as suas realidades esses valores e a gente dissemine cada vez mais esses valores e aí talvez as instituições de ensino é exemplo do que a FAPAS defende é importante talvez trazer essa formação que principalmente nós do direito lá temos uma capacidade ainda mais destacada trazer essa formação a esses atores sociais todos para que com isso o tema se dissemine de uma forma correta com uma compreensão adequada sem uma interpretação pejorativa do que sejam os direitos humanos então no tema de formação é uma sugestão que eu deixaria para além da formação a FADISMA trabalha no eixo de transformação da realidade incentivando os alunos que eles participem ativamente reconstruindo e atingindo a realidade com que eles estão se capacitando isso se dá por projetos da extensão que a universidade realmente eu também sou assim como a professora Silviane Egresso da Universidade Federal de Santa Maria fiz meu mestrado no programa de pós-graduação do direito e fico muito orgulhoso sempre de presenciar todos os projetos e atuações da universidade com certeza a universidade consegue fazer isso de uma forma ainda mais presente pelos inúmeros cursos que possui e pelo quantitativo de professores nós conseguimos menos mas conseguimos conseguimos menos em quantidade mas com certeza impactando da mesma forma deixo aqui dois exemplos de projetos o primeiro é o projeto do NUDAL que é o Núcleo de Direito Urbanístico e Ambiental em que nós trabalhamos com regularização fundiária uma parceria muito frutífera com a Prefeitura Municipal de Santa Maria e também claro com todos os agentes públicos envolvidos na administração a FADISMA promoveu a regularização fundiária com apoio da Prefeitura em inúmeras localidades em inúmeras localidades aqui de Santa Maria e em outras regiões do Estado é um projeto que continua ativo e concretiza o direito à moradia de uma forma mais digna do que as políticas públicas vinham fazendo outro exemplo é o projeto que diz respeito ao NIL ao Núcleo de Estudos em Web Cidadania nesse projeto nós incentivamos os nossos alunos a definir algumas situações sociais que estejam precisando de um apoio da sociedade e para que eles atuem em relação a essas questões concretamente sejam a partir de atividades de ensino local seja a partir de atividades como por exemplo de revitalização de uma praça entre outros este projeto ele foi apresentado aqui na Câmara de Vereadores outrora é um projeto muito rico no sentido de resultados concretos e os nossos alunos saíram transformados dessa experiência foi utilizado o apoio de uma plataforma que era a Nossa Santa Maria para identificar os problemas em que os nossos alunos atuariam a partir da posição de líderes ativistas a nossa perspectiva hoje na FADISMA é ampliar este projeto a todos os estudantes o nosso objetivo é tornar esse projeto uma etapa necessária da formação dos alunos o que a gente trata como curricularização de extensão que é uma determinação do MEC e nós estamos transformando dessa forma permitindo que os alunos permitindo que os alunos passem por um processo de liderança desse processo de liderança definam bandeiras sociais e atreladas aos direitos humanos e com isso eles engajam a turma para repercutirem na sociedade é um projeto que eu considero bastante inovador bastante ousado mas que está ligado a tudo isso que eu estava tratando da formação integral dos nossos alunos esse projeto já está em desenvolvimento e esperamos com ele contribuir ainda mais com a sociedade santamariense neste ponto eu também aqui deixo uma sugestão de encaminhamento digamos assim a Câmara de Vereadores conhece a realidade santamariense como ninguém conhece as questões sociais e humanas que nos tocam nós estamos enquanto instituição abertos a ouvi-los em relação a eventuais demandas para que possamos transmiti-las aos nossos alunos e possamos reverberar isso em alguma prática dos nossos ativistas que estarão anualmente trabalhando nesses projetos de mesma forma deixamos contamos com a participação das demais instituições no sentido de em identificando demandas que extrapolem a esfera do direito o que serão várias com certeza que a gente consiga também promover esse diálogo institucional e que nós consigamos atuar em conjunto em relação a algumas dessas áreas porque os projetos dos alunos com certeza vão ser bastante ricos pelo contexto em que nós vivemos de crises humanas e sociais prementes finalizando os 10 segundos que me faltam agradeço a atenção de todos agradeço o convite e espero que a próxima audiência tenha realmente um reflexo bastante positivo no futuro da educação Obrigado Agradecemos ao professor Lucas Martins Higg representante da Faculdade de Direito de Santa Maria Fadismo na sua importante contribuição nessa reunião pública da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania comissão permanente desse poder salientando mais uma vez aos nossos telespectadores que está ao vivo pela nossa TV Câmara e hoje com o canal aberto professores professoras alunos comunidade presente será retransmitida várias vezes durante o fim da semana até a próxima sessão desta casa então é uma maneira de buscar também esse conhecimento socializar espraiado de uma forma geral através da potencialidade hoje atual canal aberto na nossa TV Câmara chamamos nesse momento a professora Patrícia dos Reis do curso de Direito da Faculdade Metodista importante faculdade dessa cidade a FAMIS para dar sua contribuição para nós aqui nesse poder lembrando os 15 minutos e eu peço ao nosso vice-presidente vereador de Economingos que toque a reunião pública porque eu tenho que representar a presidenta da casa receber o nosso reitor da Universidade Federal Paulo Burma estarei retornando logo obrigado estamos então na presidência compartilho a minha alegria depois de um ano eu subi para esta mesa aqui mas que de alguma forma aumenta a responsabilidade da condição dos trabalhos mas possibilita ver ao longe e vendo ao longe eu quero trazer um reconhecimento de dois ativistas dos direitos humanos que estão nas galerias o senhor Reinaldo também o senhor Luiz parabéns pelos trabalhos que vocês envolvem no dia a dia é um reconhecimento que nós trazemos não apenas das instituições de ensino mas também das lideranças comunitárias ativistas que eu testemunho a luta pelos direitos humanos sei disso então compartilhe a palavra palavra toda sua obrigada boa tarde a todos meus cumprimentos aos ilustríssimos senhores vereadores aos meus colegas de instituição de ensino superior aqui da cidade a todos os presentes a comunidade santamariense e também aos nossos telespectadores que nos assistem então pela tv câmara meu nome é patrícia eu sou professora do departamento de direito da faculdade metodista centenário nós tivemos a mudança no nome da nossa nomenclatura institucional antes éramos faculdade metodista de santa maria a partir do dia 27 de março passamos a nos chamar então faculdade metodista centenário em razão de que o colégio centenário ele é muito conhecido na cidade então aliamos aí o nosso nome em conjunto e eu sou coordenadora da cátedra de direitos humanos da mesma instituição eu quero agradecer o convite em nome do diretor da faculdade metodista centenário professor Walter Schallegre agradecer o convite a essa comissão tão importante e também a oportunidade de estar aqui discutindo uma temática sempre necessária e totalmente atual que são os direitos humanos e todas as suas implicações e principalmente em ter oportunidade de conhecer os projetos que estão sendo realizados pelas demais faculdades e universidades de santa maria a faculdade metodista assim como todas aqui presentes trata a questão dos direitos humanos nas suas três linhas ensino pesquisa e extensão nós temos o curso de direito nós temos o curso de ciências contábeis administração e educação física contudo a linha de pesquisa geral da faculdade metodista centenário é direitos humanos justamente porque a faculdade metodista centenário ela é uma faculdade confeccional então ela se preocupa muito em relação a proteção e efetivação desses direitos então em todos os seus cursos eles acabam tendo algum projeto algum grupo de pesquisa grupo de extensão que trabalhe a temática dos direitos humanos em todos os seus formatos transversais hoje aqui eu quero apresentar para vocês especificamente o trabalho desenvolvido pela cátedra de direitos humanos que faz parte então da faculdade metodista centenário a qual eu coordeno a cátedra nada mais é do que um grupo de pesquisa e extensão que foi criado em 2008 a partir de uma concepção de que já que existem tantas mudanças profundas mudanças sociais era preciso instaurar então um grupo de estudo pesquisa e extensão que pudesse apresentar para os nossos alunos para os nossos egressos alunos de outras instituições mestres mestrandos doutores doutorandos e para todas aquelas pessoas que tem interesse na temática dos direitos humanos da comunidade questões envolvendo a sua aplicabilidade teórica e também a sua aplicabilidade prática então a faculdade metodista ela parte do pressuposto que o ser humano o indivíduo quando ele passa a se relacionar com outras pessoas ou no seu ciclo social ele tem mais capacidade de compreender e buscar a sua transformação social e a própria transformação da sua comunidade seja ela local seja ela regional seja ela nacional ou até mesmo internacional e somente a partir dessa interlocução com os demais atores sociais é que o ser humano ele vai poder realmente exercer o verdadeiro significado de cidadania então quando a gente forma essa cátedra a ideia principal é buscar instituir e ressignificar o significado dos direitos humanos todas as instituições aqui falaram sobre isso sobre a necessidade da gente ressignificar esse conceito e o real sentido dos direitos humanos então nós buscamos a partir da cátedra a valorização das humanidades e buscamos também discutir de forma crítica as questões que envolvem desigualdades desigualdades étnicas raciais questões de preconceito relacionado a gênero raça cor nacionalidade e também discutir relações que envolvam aqueles grupos hiper vulneráveis que são crianças adolescentes idosos e também pessoas com deficiência então com base nessa estrutura a faculdade metodista ela busca sempre se atualizar em todos os sentidos em todos os aspectos relacionados a direitos humanos buscando que a sua prática pedagógica ela esteja totalmente atrelada a essa temática o objetivo da cátedra então ou a sua tarefa principal é propor a problematização dos direitos humanos e fomentar habilidades em todos os seus integrantes para que a gente possa discutir de forma eficaz todas as temáticas envolvendo esses direitos e também buscar a sua efetivação a cátedra apesar de ser um grupo de pesquisa muito forte conhecido na cidade e na região inclusive na fronteira do estado nós trabalhamos fortemente com extensão hoje nós desenvolvemos vários projetos da extensão na verdade desenvolvemos esses projetos desde 2008 data da criação da cátedra mas infelizmente eu não teria tempo hábil para falar sobre todos eles aqui agora então de forma sintetizada vou passar a explanar alguns projetos de extensão que nós desenvolvemos hoje na cidade na região e alguns projetos que nós pretendemos desenvolver também nesse ciclo geográfico os principais projetos da cátedra hoje estão relacionados ao direito da criança e do adolescente nós estamos trabalhando fortemente com aspectos envolvendo as novas tecnologias de informação e comunicação então nós temos feito trabalho nas escolas municipais estaduais públicas e particulares da cidade e da região falando sobre como essas tecnologias de informação e comunicação influenciam no desenvolvimento de crianças e adolescentes e como essas tecnologias trazem também responsabilidades porque a gente percebeu que quando a gente fazia visita nas escolas as escolas sempre nos falavam dos direitos da criança e do adolescente como se o ECA trouxesse apenas direitos mas o ECA também traz muitas responsabilidades e querendo ou não esses adolescentes eles não conheciam essas responsabilidades e por vezes acabavam caindo naqueles riscos e descontroles do ciberespaço e eram acabavam sendo considerados responsáveis por algo que talvez eles nem saberiam que iria gerar uma responsabilidade então a gente trabalha com temas como bullying cyberbullying sexting que são os nudes trabalhamos com o cutting que é a questão da automutilação isso nós percebemos nessa visita nas escolas que isso está disseminado aqui na cidade é uma questão bem preocupante bem preocupante mesmo inclusive eu quero pedir o apoio dos meus colegas que aqui estão porque a faculdade metodista não tem o curso de psicologia eu acho que as faculdades que aqui estão e que tem o curso de psicologia poderiam contribuir de uma forma muito positiva porque sempre ao final do nosso trabalho nas escolas eu me proponho a ouvi-los o adolescente ele precisa falar ele quer falar e quando ele fala ele vem falar uma questão muito técnica que eu não tenho conhecimento para poder ajudar da melhor forma então se a gente fizer uma parceria eu acho que juntos nós somos mais fortes como todos aqui falaram nós vamos poder ajudar de uma forma muito mais positiva depois me coloco à disposição para a gente conversar sobre isso trabalhamos também com questões envolvendo a excitação ao suicídio as páginas da internet que incitam o suicídio as páginas da internet que ensinam o adolescente a se automutilar sem se matar as páginas da internet que se dizem de autoajuda e na verdade reportam esse adolescente para desafios de curing ou desafios de automutilação e por aí vai trabalhamos com jogos online os riscos responsabilidades doenças da internet e tantas outras só no ano passado em 2018 porque como eu falei não tem como eu relatar aqui todos os projetos que a gente desenvolve nós conseguimos atender entre Santa Maria e São Pedro em São Pedro especificamente todas as escolas municipais estaduais da cidade e do interior a convite do Ministério Público daquela cidade 5 mil alunos então só em 2018 nós atendemos 5 mil alunos é muita gente é muita gente isso crianças e adolescentes em torno de 1.800 adultos professores e pais então o nosso projeto ele é amplo ele é bem conhecido ele é reconhecido mas a gente entende que a gente ainda precisa se fortalecer se a gente puder firmar parcerias aqui entre instituições e principalmente entre faculdade é poder poder legislativo poder municipal a gente com certeza vai conseguir angariar mais recursos e conseguir atender ainda mais pessoas fomos convidados pela Prefeitura Municipal de Santa Maria a atender 78 escolas do município provavelmente faremos esse trabalho a partir do segundo semestre de 2019 porque isso demanda tempo agenda e outras questões somos parceiros do Praem do programa saúde na escola estamos lá sempre com curso de capacitação para todos os profissionais fomos chamados também para dar curso de capacitação para todos os conselheiros tutelares da cidade da região a convite do Poder Judiciário de São Vicente fomos até o IFE em São Vicente para falar sobre esse tema porque percebam não é um tema que acontece só dentro das escolas municipais e estaduais dentro das próprias universidades isso acontece a questão da automutilação estação ao suicídio então fomos até lá para trabalhar essa questão junto com eles temos projetos envolvendo saúde na infância sobretudo as relações envolvendo obesidade infantil no ano passado nós participamos da supermarcha para os bobalhões onde nós saímos às ruas com maçãs em cestas como se fôssemos praticamente chapéuzinho vermelho e saímos às ruas e toda a criança que nós encontrava com um salgadinho um pirulito um doce na mão a gente chegava na criança abordava o pai obviamente que essa criança não estava sozinha e pedia para trocar então aquele doce aquele salgadinho aquele pirulito por aquela maçã e na maçã a gente trazia uma estimativa da Organização Mundial da Saúde que dizia o seguinte se nada for feito até 2025 45 bilhões de crianças estarão com obesidade infantil os pais se assustavam um pouco a gente acabava conversando e levando esse projeto para as ruas de Santa Maria temos um projeto também em parceria com a prefeitura que são blitz educativas na verdade são blitz que vão relatar a questão das vagas que são destinadas para pessoas que têm dificuldade de locomoção o nome da nossa campanha é essa vaga não é sua nem por um minuto então quando nós encontramos uma pessoa em uma vaga que não é dela nem por um minuto nós vamos lá levamos o folder explicamos conversamos e fizemos blitz educativa juntamente com a prefeitura para poder trazer mais visibilidade para o povo de Santa Maria além disso gente além de toda essa questão da extensão a gente também trabalha com pesquisa então nós participamos de congressos nacionais e internacionais levando todas essas discussões que são discutidas e questionadas no teor do grupo de pesquisa da cátedra porque nós nos reunimos de 15 em 15 dias para discutir assuntos relacionados a direitos humanos esse semestre por exemplo a gente está discutindo muitas questões envolvendo direitos humanos e novas tecnologias discutimos a questão da surveillance que é a vigilância em massa acesso a informação pública inclusive temos um artigo científico que foi desenvolvido por alunos nossos que analisaram o site o website da prefeitura municipal de Santa Maria para ver se ele cumpria com os requisitos da lei do acesso à informação no que diz respeito à transparência pública trabalhamos com questões envolvendo proteção de dados pessoais direito à privacidade e tantas outras questões envolvendo preconceito igualdade de gênero questões envolvendo raça xenofobia discurso de ódio e todas entre várias outras possibilidades de pesquisa estamos para fechar um projeto também com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no que diz respeito aos direitos das mulheres não posso dar maiores informações ainda porque esse projeto está sendo desenhado e assim que ele estiver ok que a gente tiver assinado esse projeto eu posso voltar aqui para falar sobre ele ainda temos uma escola para adultos que já existe na instituição há 20 anos onde atendemos pessoas acima de 45 anos buscando a inclusão dessas pessoas de volta à universidade então essas essas senhoras é um grupo de senhoras bem grande elas têm aulas de diversas matérias não de faculdade matérias que sejam interativas e também atividades físicas onde elas se encontram semanalmente então para discutir questões principalmente envolvendo direitos humanos e também estamos trabalhando agora recentemente com a questão da educação ambiental já temos professores do nosso curso que já estão em escolas no município realizando esse trabalho e estamos ampliando também para as cidades da região em síntese esse é o trabalho da Cátedra de Direitos Humanos em síntese esse é o trabalho da Faculdade Metodista Centenário me coloco à disposição dos demais colegas e também da Câmara também dessa casa para poder ajudar e compartilhar conhecimentos e experiências no sentido de que todos possamos contribuir para a efetivação desses direitos obrigado professora Patrícia a nossa gratidão e nosso reconhecimento nosso reconhecimento e a nossa gratidão as instituições de ensino superior que estão presentes aqui e estão presentes no dia a dia da comunidade santamariense destaco novamente professora Silviane Meneghetti da FAPAS professora Flavie Ferreira Lisboa Filho da UFSM professor Eduardo Saltiel da nossa universidade franciscana professor Lucas Rigue da FADISMA professora Patrícia dos Reis da FAMIS perceba a faculdade metodista que tem como norte John Wesley e como lema educar a mente a pensar o corpo agir e o coração a sentir quando recebemos nesta casa cerca de 80 alunos crianças entre 5 e 7 anos e eu puxei o lema educar a mente a pensar eles repetiram a continuidade já produzindo significado em relação a isso e é o que nós precisamos fazer em relação aos direitos humanos educar a mente a pensar direitos humanos o corpo agir direitos humanos e o coração a sentir direitos humanos eu quero destacar que nós temos muitos bons professores aqui em Santa Maria Rosane Leal da Unifra é uma delas que esteve conosco no Seminário Internacional da Faculdade de Palutina nós temos na Antônia Meneghetti também excelentes professores que trabalham a ontopsicologia e uma atenção a formação integral da pessoa humana aliás como bem mencionado pelos colegas expositores estes eixos estes pilares que trabalham de forma indissociável ensino pesquisa e extensão nós estamos aqui desenvolvendo a atividade da extensão mas quem sabe já lanço aqui esta proposta vamos realizar um congresso de direitos humanos envolvendo todas as faculdades com indicações de pessoas que possam vir colaborar com a gente aqui temos nomes como Celso Laffer Antônio Augusto Cansado Trindade professor Fábio Konder Comparato então são nomes de grande relevância na discussão de direitos humanos eu lembraria aqui ainda Herbert de Souza Betinho um dos grandes lutadores pela ética pela cidadania e o combate à fome que infelizmente nos deixou mas que deixou uma mensagem muito importante de compreensão do outro de respeito ao outro quero destacar ainda na obra de Anna Arendt conforme a tradução as raízes do totalitarismo ou origens do totalitarismo quando nos deparamos com o direito a ter direitos não são limitados os direitos o Estado deve oferecer os direitos tendo a sua possibilidade razoabilidade mas jamais sendo um limitador injustificável deste acesso aos direitos tenho certeza que instituições como Ministério Público como Defensoria Pública Conselhos Tutelares Poder Judiciário estão atentos e promovendo muitas vezes a judicialização das políticas públicas para concretizar os nossos eu diria legítimos necessários oportunos justos direitos humanos eu penso ainda que nós podemos lançar e devemos lançar um olhar sobre a condição humana dos catadores em Santa Maria dos recicladores em Santa Maria daqueles que avançam madrugadas adentro buscando o ganha-pão o alimento e nós temos aí a perspectiva também de maus-tratos dos animais então mais de 2.500 catadores mais de 2.000 cavalos muitos que são jogados em condições também deploráveis em via pública e cobram do poder público uma medida nesse sentido um elogio ao professor Marcelo da Universidade Federal de Santa Maria que também acolhe esses animais dentro das suas possibilidades seriam muitas pessoas que eu gostaria de reconhecer aqui e trazer digamos esta nossa disponibilidade de ouvir estamos trabalhando com o princípio de dignidade da pessoa humana que frente aos julgados do Luiz Roberto Barroso é um sustentáculo existencial da felicidade humana conforme César Saldanha de Souza Júnior da Universidade Federal do Rio Grande do Sul é princípio e fim das ações do Estado e no Estado nós temos que desmistificar este é o nosso papel quero destacar aqui a figura do vereador Alexandre Vargas acompanhado do seu assessor Júlio também por aqui a professora Maria Eugênia Mariana da Rocha e todos aqueles que estão agregando a esta discussão valor opinião participação a comissão de direitos humanos desta casa tem a agradecer e tem a corresponsabilidade de propor novos encontros como este destaquei aqui alunos das faculdades que estão aqui nos acompanhando professores que estão nos acompanhando sociedade civil organizada que está aqui nos acompanhando estaremos logo mais diante de um tema umbilicalmente relacionado aos direitos humanos que é um direito básico de educação de formação integral pessoal e profissional a formação não é apenas profissional de técnica mas ela é pessoal de compreensão do ser humano e quando nós observamos pessoas morrendo de fome na Venezuela que aqui ao lado e eu tive a oportunidade em 1999 de acompanhar uma delegação da Venezuela na Unicab de Pernambuco no encontro latino-americano de universidades onde tínhamos 16 universidades presentes de 7 países a universidade mais rica a universidade mais qualificada nas suas apresentações era da Venezuela acompanhar este processo de desmonte do Estado de inobservância de direitos humanos de caça aos estudantes de tortura de tratamento indigno e de fome e miséria num país com irmão nos toca o coração nós temos que trabalhar para que não venha ser o Brasil vítima deste regime totalitarista deste regime que suprime direitos e que se nós observarmos na fisionomia na face de Leopoldo Lopes quando foi preso e agora quando foi solto nós vamos compreender que as pessoas comem ratos nas prisões que as pessoas estão morrendo de fome e a pior morte que pode existir é pela inanição então é uma bandeira que todos nós temos que lutar aqui garantir a educação para que as pessoas compreendam o significado dos direitos humanos nada adianta falar aos ignorantes só podemos cobrar de quem a tenha nos dá e nós estamos em uma cidade de cultura que tem excelentes universidades excelentes faculdades excelentes professores que tem um perfil de solidariedade tão bem demonstrado diante da tragédia da Watt Kiss que uniu todos nós em prol de uma resposta social a um desastre que não se repita então fica nossa gratidão vereadora Lorena também o seu trabalho reconhecido junto a tantas comunidades sociais nós temos inclusive que unir a religião católica evangélica o espiritismo porque é uma luta de todos nós certa reunião da comissão de direitos humanos foi nos apresentado o trabalho que a igreja católica faz em prol da recuperação de drogados especialmente a questão do crack e nós questionamos se há um cruzamento de estatísticas que os evangélicos também desenvolvem um trabalho as casas espíritas também desenvolvem um trabalho nós temos que despir todo e qualquer preconceito em relação a estas formas a estes instrumentos de promoção da dignidade da pessoa humana então reforço aqui a nossa gratidão e a nossa disponibilidade de ouvir eu quero dizer ao público que nos assiste que possuímos um e-mail da comissão de direitos humanos não apenas aqueles que estão aqui em presença significativa mas também aos milhares que nos escutam pela tv câmera que podem encaminhar os e-mails perguntando percebam tantos temas que nós mesmos desconhecíamos aqui novas modalidades de violação à integridade física e psíquica social e moral do ser humano e eu me arrisco aqui é Cunning Cunning que é a automutilação na semana passada aprendi com o professor Flavio também outras ramificações de direitos humanos a ciência jurídica ela não é estática ela é dinâmica a ciência social é mais dinâmica ainda por isso que dita essa adequação da ciência jurídica e nós temos que ouvir a população para poder consolidar marcos regulatórios de proteção à integridade humana eu passo aqui o e-mail da nossa comissão para que nos escrevam sugestões dúvidas nós iremos repassar os professores das universidades então se puderem anotar é direitos humanos direitos humanos arroba câmara direitos humanos arroba câmara traço sm .rs .gov .br é fundamental a participação de todos trazendo a esta casa sugestões opiniões críticas repito direitos humanos arroba câmara traço sm .rs .gov .br vereadora lorina considerações eu estava escutando atentamente cada representante das nossas instituições e percebi o quanto a gente não conhecia o trabalho de vocês o lindo trabalho que vocês fazem e principalmente no nosso tema de hoje direitos humanos então eu quero em nome da nossa comissão agradecer a presença de vocês e o trabalho que vocês têm prestado através do ensinamento a estes alunos e eu estava pensando quando o nosso colega vereador Deco falou aqui que a gente tem que unir as religiões e todos e na verdade quando se pensa no ser humano a gente não olha a religião não olha a cor não olha nada porque o ser humano está acima de tudo isso então esses preconceitos diferenças que muitas vezes infelizmente são destacados no meio das pessoas é porque os olhares não estão voltados para o ser humano em si então eu já conhecia o trabalho da nossa universidade através do professor Flavie que já tinha nos mostrado o trabalho bonito do Vitor mas eu não conhecia tão bem o trabalho das outras instituições que realmente é lindo maravilhoso meu genro está se formando psicólogo pela Fadias está encantado se forma agora dia 10 de agosto e a gente tem os familiares participando mas a gente não tem aquele entrosamento então muito obrigado eu quero para encerrar vereador Deco todos falaram muito bonitos mas eu prestei também atenção como nosso tempo é pouco daqui a pouco nós temos mais trabalho quando a professora Silviane ela falou trabalhar a solução de conflitos de uma forma mais humana gente se todos pudessem pensar dessa forma trabalhar conflitos de uma forma mais humana nós não teríamos tantos conflitos porque os conflitos geralmente são trabalhados de uma forma agressiva e isso tem dificultado a solução então eu achei muito lindo esse trabalho essa frase essa disciplina do mestrado de uma pós-graduação e também mais um aqui direito de família e mediação de conflitos quando se fala em família se fala no órgão superior que Deus criou que Deus é tremendo e ele criou a família com tanto amor tanto carinho que está tão tão difícil de contornar situações de família então parabéns pelo aquilo que vocês ensinam e ensinarão as minhas netas eu tenho duas netas no curso médio uma no primeiro ano e outra no segundo daqui um pouquinho elas estarão aí com vocês não sei se na federal ou nas outras e estarão passando é pois é a gente vai ter que ver não cabe a mim cabe aos pais e a elas mas a gente vai a gente fica feliz de saber que elas estarão passando por ensinamentos muito muito especiais obrigado a todos aqueles que nos acompanham nos acompanharam que vão continuar acompanhando em casa pela TV Câmara que eu tenho certeza que são assuntos muito importantes e que o nosso público aproveitou muito e nós temos daqui um pouquinho mais essa aqui foi uma reunião pública teremos mais uma audiência pública já temos várias pessoas presentes em nossas galerias sejam todos muito bem vindos e essa casa é a casa do povo para isso é a casa do povo para a gente tratar todo o tipo de assuntos referente ao povo uma boa tarde para todos pela nossa comissão e da nossa reunião pública dessa tarde pois bem coube a mim então formalizar aqui um encerramento e compartilhar com vocês algumas informações de ordem técnica primeiro existia toda uma sistemática de ingresso permanência e reingresso na nossa casa a partir deste dia histórico que nós estamos aqui sediando marcamos três audiências públicas no mesmo dia e é um presídio de participação marcamos a nós da comissão de direitos humanos há um bom tempo e a comissão de constituição e justiça presidida pelo vereador Juliano Soares bem como a comissão de políticas públicas presidida pelo vereador Adhemar Rosobon solicitaram o espaço para realizar uma audiência pública em prol de defesa da Universidade Federal de Santa Maria e solicitaram que pudesse ser posterior à nossa automaticamente concordamos abraçamos a ideia e estamos aqui então dividindo os espaços com isso se criou uma constituição de procedimentos os que estão aqui agora deveriam sair para reingressar com senhas com um princípio de razoabilidade e adequação conseguimos adequar aqui o seguinte todos permanecem todos que estão aqui permanecem caso alguém queira sair da casa deve ter uma senha que foi distribuída para poder retornar então prestem atenção no caso de saírem para retornar devem se cadastrar quero reconhecer e agradecer a participação do vereador Daniel Diniz vereadora Celita também que estão presentes prestigiando a nossa atividade perdoem algum outro vereador que eu não tenha visto ainda aqui no plenário mas fortaleço Calu aqui também nosso grande ativista de direitos humanos quero dizer que a razão da existência desta casa é a sociedade e através da nutrição de ideias que vocês nos possibilitam nós legitimamos procedimentos legislativos que são a nossa missão maior aqui estamos à disposição o nosso muito obrigado a todos uma boa tarde a sua missão o nosso